Eu peguei aqui o morro Mas eu peguei aqui o duplo É meu Junte pra ela A 4 é mais do top A 4 é mais do top Aumenta o corpo É chupira Olha como apanente Olha como apanente Mas agora já o voz Parapathy A 4 é mais do top A 4 é mais do top A 4 é mais do top Na 4 é mais do top A 5 é mais do top A 6 é maisz MS A 5 é mais do top A 8 é mais do top A 4 é mais do top e aí o o o o O que é isso? O que é isso? O que é isso?